No baile do DJ Kuga, é mais ou menos assim ó E ae Gui SP, tá mais rica que o próprio vírus? MC, MC Lonja Paquete, MC Lonja Paquete Não, não, não reage, não se move Moveu nós fura, te picota, te sacode Não se tromete, não se mete Eu te apresento a revolta dos moleque Não, não reage, não se move Moveu nós fura, te picota, te sacode Não se tromete, não se mete Eu te apresento a revolta dos moleque DJ Guga pra você, DJ Guga vai tocar, DJ Guga vai tocar o som bolado pra você Não adianta correr e nós te esconder, de mira laser nós buscamos você Não adianta correr e nós te esconder, se pegar um de nós, nós pega dez de você Rata, rata, rata com ratata, rata, rata Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde, na onde além do horizonte Eu quero ir DJ Guga pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde, na onde além do horizonte MC LON, CHAPA QUENTE DJ Guga, MEDRE BOLADÃO, VAI SEGURANDO HEM DETONA, 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 DETONANDO MC LON DJ Guga tocando, MC LON DJ Guga tocando, MC LON DJ Guga tocando E as novinha vem rebolando, novia vem rebolando, novia vem rebolando Porque é o MC Long DJ Duga tocando, MC Long DJ Duga tocando E as novinha vem rebolando, novinha vem rebolando Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Atracou num baile funk, com a captiva das novas Te levei pro camarote e saquei da soli E as novinha, chora que chora, novinha chora Novinha, novinha chora, porque eu tô de seiscentas Na porta da tua escola, tu já tá perdendo a linha Todas tuas amigas, é o DJ Guga Chegou e as novinha implora MC Long Chegou e as novinha, chora que chora, novinha chora Novinha, novinha chora, porque eu tô de seiscentas Na porta da tua escola, tu já tá perdendo a linha Todas tuas amigas, olha E na pura humildade, na simplicidade Tu tá ligado, chamando a resposta DJ Guga, o que que tu me conta? Vamo queimar Vamo queimar uma ponta, caralho Vamo queimar uma ponta Vamo queimar Vamo queimar Vanga rosa, verde, bananinha, alegre, metolado Do borracha, do três pra um No smoke, do branco, o preto, o prateado E quando bateu a neurose Sabe o que que ele apronta? DJ Guga, o que que tu me conta? Vamo queimar Vou ligar o mano Michel DJ Guga na resposta Mano Michel, o que que tu me conta? Vamo queimar Porque ela é venenosa E desde quando era menor Que eu ficava boladão Desde quando era menor Que eu ficava boladão Trombei o mano Michel Que apertou na folha Tava muito louco Tava muito louco É tipo assim Sabe por que, moleque zica? Muitas maldade Muitas maldade Muitas maldades Mas no meu Maneira Menor Moleque maloqueiro Mundo mágico Menino Mulherengo Misterioso Malvado Malvado Me mostrou Malandros Malandriado Prejudicado Pobre e preto Passa tempo Predileto Puteiro Preso Portando pó Passou pelos piores Pesadelo Profissional Partido P primeiro Profissional Partido P primeiro MC Long Chapa Quente DJ Guga Medvei Boladão Vai segurando Hein